O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar com 110 volts pode ser adaptado para funcionar com 120 volts, de modo a manter inalterada a sua potência. Uma das maneiras de fazer esta adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com potência, é ver decisivo. Concordam com ele? Ele está falando da resistência do fio nas alternativas. O verus sempre vai passar de 110 para 220. Esse V vai dobrar, concorda o meu? Então o I para a potência ser inalterada tem que cair pela R, se eu multiplicar por 2, esse vai dividir por 2. Só que eu não vou pensar através dessa fórmula, porque não é do I que ele está falando, ele está falando do R. Eu uso aquela outra fórmula, V igual a R, vezes I. Como o I não interessa, eu vou isolar o I aqui, V sobre R igual a I. Potência igual a V, que multiplica V sobre R. Outra forma da potência que a gente lidando discutiu foi essa, não foi? Antes era 110, vai passar para 220. O que vai acontecer com esse V? Dobrar o número que dobrou o elevado ao quadrado, quadruplica. Para que a potência continue a mesma, o que eu vou ter que fazer com R? Quadruplicar. Porque esse número de cima quadruplicou, para a divisão continuar dando igual ao número de baixo, tem que quadruplicar. Concorda comigo? Mas o que depende da resistência de um fio? Rô vezes A sobre L. Rô vezes L sobre A. Ou seja, quanto maior o tamanho do fio, maior a resistência. Quanto maior a área do fio, menor a resistência. Ou seja, para que a resistência aumente 4 vezes, ou eu quadruplico o tamanho do fio? Concorda comigo? Ou eu faço a área ficar 4 vezes menor? Essas possibilidades todas funcionam, né? Então vamos lá. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material, e com o dobro do comprimento. O dobro do comprimento ajuda? Não, porque só vai dobrar, eu preciso de 4 vezes mais resistência. Metade do comprimento do fio? Não, a resistência vai cair. Metade da área da seção? Se a metade da área ocorrer, a resistência só dobra. Eu preciso de 4 vezes mais, ainda não. O quadruplo da área da seção? Não, era 4 vezes menor a área da seção para aumentar o R. Se eu aumentar isso 4 vezes, eu diminuo o R 4 vezes? Não. Letra E. Quarta parte da área da seção do fio? Letra E. Se eu diminuo esse cara 4 vezes, esse cara aumenta 4 vezes. Aumentando esse 4 vezes, como a parte de cima vai aumentar 4 vezes, a potência vai continuar dando igual. Observe que usei um consenso, comprovei matematicamente o que eu estou dizendo. Dava para provar matematicamente o que eu estou dizendo. Como o nosso objetivo hoje aqui, muito mais sem saber o gabarito, é entender a física por trás disso, para que de repente as questões que nós tivemos dificuldade nesse Enem, nós não tenhamos essas dificuldades na UFSC. Então, olha só. Vamos fazer a prova matemática. A potência do chuveiro era P, e a potência pode ser calculada por V ao quadrado sobre R. No início, a voltagem era 110, e tinha uma certa resistência. Depois, o cara quer pegar esse chuveiro e transformar ele para, só que ele quer que dê a mesma potência. Então, agora, a nossa conta é essa aqui, o novo R. Concorda comigo? Eu quero que isso continue dando igual a isso. Certo? Então, fica 110 ao quadrado sobre R é igual a 220 ao quadrado sobre R novo. Então, quem é o R novo? Vou fazer assim, o R novo, 110 vezes 110. Observe também que não valeria a pena fazer isso no Enem, tá, galera? Eu estou fazendo isso só para provar que a gente estava bastando corretamente. Está multiplicando? Passa. O novo R tem que ser igual a 220 sobre 110, 220 sobre 110, vezes o pé e o R. E isso dividido por isso é 2, né? 2 vezes 2? 4. Descobri que a nova resistência do fio tem que ser igual a 4 vezes a resistência férmica. Mas como é que se calcula a resistência de um fio? R é Rho vezes L sobre A. Então, Rho vezes L sobre A antes tem que ser igual a 4 vezes Rho vezes L sobre A depois. Concorda comigo? Ele diz que era o mesmo material. Corta a roupa com o ponto. Se ele disser que é o mesmo comprimento, corta L com L. Cruz escreve. A nova área tem que ser 4 vezes a área antiga. A nova área tem que ser 4 vezes maior. Mas se a área... Fiz alguma coisa errada. Fiz alguma caçadinha em um fio. Esse é o R velho. Certo? O novo R tem que ser 4 vezes o R velho. Viu que detalhezinho, cara? Só me distrair um monte e ele quer romper. Então, 4 tinha que estar aqui, né? Aqui que teria que estar o 4. Então, ficou 4 sobre a área é igual a 1 sobre a linha. Cruz escreve. Ou, invertendo os dois lados, a nova área tem que ser a velha área sobre 4. Se ele quisesse comparar os Ls, ele deixaria a mesma área. Cortaria o A com uma área e compararia os Ls. Tu viu o trabalho de eu fazer a prova matemática do que no raciocínio mental, ele é relativamente tranquilo. Certo? Então, na hora que eu li, eu já descobri a solução. Agora, descrever essa solução para vocês é uma coisa. E ainda, provar matematicamente a solução é outra. Certo? Mas muito bonita a escolha também. Adorei. Muito bom, galerinha. Vamos que vamos. Está rendendo. Hoje está rendendo. Está rendendo. Tchau. F터kin. Tchau. Tchau.